Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Estão apaixonados? Apaixonados? A história começa no seu coração Ele não é perfeito? Mãe? Pai, resolvi que eu quero ter um irmãozinho Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Pro dia que fosse você Corre, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Ela é perfeito Corre menina Corre menina Venha, venha ver o mundo aqui Tem seus perigos Mas papai vai nem cobrir Corre menina Venha ver o que te espera desse lado Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ano Corre menina Corre que a vida também é presente seu Corre que agora nos completa ter você em nossa beca Corre menina Pai do céu Pai do céu que ensinou a sermos pais Vem fazer de nossa casa Ela é tão fofa Pai do céu que ensinou a sermos pais Pai do céu que ensinou a sermos pais Vem fazer de nossa casa um céu a mais Vem fazer de nossa casa um céu a mais Corre menina Corre menina Corre menina Corre menina Corre menina Corre menina Ai sim não Ser pai dá muito trabalho Eu sou uma mãe Eu sou uma mãe Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade É a nossa família Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Você está uma graça Obrigada Você está cheia de graça Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida boa Brise e paz Trocando olhares ao anoitecer Bonita é muito pouco pra descrever É bom demais Olhar pro céu Sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Se o seu colo Vem viver comigo Vem viver comigo Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O seu colo É o meu abrigo Apaixonou? Eu apaixonei você? Apaixonou? Me apaixonei também Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ser É sobre saber que em algum lugar alguém sabe por ti É sobre... Oh, Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir o infinito No universo tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Uma família grande e feliz é como a vida deve ser Então onde está sua família grande e feliz? Se tiver no céu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É só de ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Deve ser um pai divertido É, só de baratia do mesmo Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr com teu tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra desabatir Nossa, ela é muito linda Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Hese com um sorriso A mantecia A mantecia A mantecia Então E isso Obrigado.